Sejam bem-vindos a mais um episódio indoor aqui do nosso Se Equipando, uma série aqui do canal que nós desembalamos coisas e hoje eu estou animado, estou feliz com o que temos aqui porque é a continuação dessa coisinha aqui que vocês viram um tempão atrás Celulares indestrutíveis, já estou com esse daqui tem o que? Um ano mais ou menos e pensa num celular top e esse daqui diz ser a evolução desse aparelho Lembrando que vai ter aqui embaixo o link para vocês adquirirem esse aparelho e a gente vai fazer alguns testes aqui também, então a gente vai ver a performance dele, a questão da bateria muita coisa a gente vai ver aqui, então assiste o vídeo até o final porque você não vai se depender não vai ser divertido, apesar de ser um vídeo diferente, a gente vai ver muita coisa aqui Esse produto aqui foi taxado, assim como esse outro aqui, celulares geralmente são taxados Mas como eles são bem mais baratos do que se você for comprar aqui no Brasil, ainda assim vale a pena Então, geralmente quem revende celular aqui no Brasil, considera essa taxa Então, sai mais barato mesmo assim importar Temos duas coisas aqui Oh, que legal! Uma caixinha e uma caixona Olha que bonito Esse é o IIE F150 R1 Pro, novo lançamento de celular indestrutível Esse daqui é o meu que eu já estou utilizando há praticamente dois meses E tá impecável Eu já joguei esse celular aqui muitas vezes no chão, já caiu pra caramba, cara Ele tem até umas marquinhas aqui, ó, das quedas que ele teve E ele não quebra Por quê? Porque ele é feito aqui de um polímero na traseira As laterais dele são todas de metal Ele tem também as esquinas de borracha Então, quando ele cai, ele quica no chão e não quebra Além, é claro, de ele ser a prova d'água Então, eu posso deixar isso aqui cair dentro de uma poça d'água, dentro de um rio Posso mergulhar e fazer imagens embaixo d'água, cara É muito massa esse celular aqui mesmo Ele resiste a poeira Então, você que trabalha como eu aí, cortando as coisas Pode deixar o celular no bolso sem perigo Porque ele não vai estragar por causa de poeira, tá? Todas as entradas dele são fechadas aqui, ó, tá vendo? Com uma borracha Então, pra você acessar, você precisa tirar a tampa, ó Então, ele não entra água Então, ele é um celular feito exatamente pra você Que, como eu, trabalha aí com coisas perigosas Com coisa que faz sujeira, com coisa que molha Você não tem perigo nenhum de usar esse celular nessa situação E, além disso, ele não é um celular fraco, não Olha só, ele tem a tela de 6.5, 60 Hz Full HD Cara, isso é uma tela muito boa pra jogar e pra usar no dia a dia também Já vem com o Android 12, que é super atual Tem um processador MediaTek G37 com 6 GB de RAM Cara, isso aqui é mais do que o suficiente pra você fazer praticamente tudo no celular Ele roda tudo Um celular super potente Sem contar que é 128 GB de memória interna Então, você pode usar o tanto que você quiser Que você nunca vai encher essa memória As câmeras dele são de 48 megapixels De 20, de 2 megapixels E a da frente é de 8 E a qualidade delas são incríveis Esse vídeo, por exemplo, todo Menos essa parte, porque eu tô usando a câmera pra filmar ele Mas todo o restante do vídeo eu tô filmando com ele Cara, e tem uma qualidade muito legal Uma câmera muito boa Tanto a traseira quanto a frontal Olha, eu vou desbloquear ele com a impressão digital E dentro da câmera dele eu tenho a opção de visão noturna Que eu consigo ver no escuro Isso é muito massa Além de ele ter esses flashes doidos aqui Que são super potentes Três flashes Ele tem um outro aqui embaixo Que é um flash de infravermelho A olho nu eu não consigo ver direito Mas aqui na câmera vocês conseguem ver que ele tá semi-aceso Quando eu começo a filmar Eles acendem mais ainda Então, é uma câmera que eu consigo filmar Consigo tirar foto no escuro Cara, isso é muito massa Outro celular, o anterior a esse Também da MF150 Eu utilizei por quase um ano E eu filmei alguns acampamentos no escuro com ele Cara, é muito massa Você consegue usar a câmera no escuro E não é igual um flash que ilumina tudo Você não vê luz nenhuma Você consegue filmar sem fazer estardalhado E além disso tudo que eu mostrei pra vocês A bateria dele é de 5.000 mAh Isso aqui é muita coisa Geralmente os celulares vêm entre 3 e 4.000 mAh Esse daqui veio com 5 Eles conseguiram colocar uma bateria bruta Um celular super potente Em um tamanho reduzido Porque ele não ficou super grosso O celular anterior a esse Ele era bem grossão Porque ele tinha 8.000 mAh de bateria Mas eles conseguiram colocar 5.000 mAh Que é mais do que o suficiente Pra você usar muito mesmo durante o dia E ainda assim o celular ficou confortável Você não precisa colocar capinha nisso aqui Você usa ele desse jeito mesmo Porque ele não vai quebrar Então, se você quiser conferir esse celular aqui Ele tá com preço muito acessível Hoje é a data de lançamento dele Então, a primeira vez que ele vai pro mercado Se você tiver interesse Tá aqui embaixo o link Vai lá dar uma olhada, tá? Porque vale muito a pena Esse celular aqui Ele é muito mais barato Do que os outros Que tem a mesma configuração Que são vendidos aqui no Brasil Sem contar Que ele ainda por cima é indestrutível Então, é um celular muito bom mesmo Vale a pena vocês Terem um aparelho como esse Eu já tô utilizando há bastante tempo E olha Essa é a minha marca favorita de celular Por enquanto, tá? MF-150 É um celular de verdade Bom mesmo E com custo bem baixo Mesmo que ele seja taxado Ainda assim Vai valer muito a pena o preço dele Comparado com os celulares Que são vendidos aqui no Brasil Dá uma olhada no link que tá aqui embaixo E o do 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 do! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma